Minha Riqueza é o título de segundo álbum de original de conjunto Fogo Fogo, que tem Lisboa como sede base. Esse é um quinteto que foi formado já tem 10 anos e um sede integrante e músico cabo-verdiano Danilo Lopes. Fogo Fogo está colocando Funaná no centro de sede universo criativo. Minha Riqueza é o segundo álbum de originais de Fogo Fogo e sucede a Flab Flá de 2021 e escreveu seu Funaná na cena musical da chamada Nova Lisboa, ocupada por sonoridades de selo africano. São cinco músicos, entre os quais um cabo-verdiano, Danilo Lopes, que partilham a paixão pelo ritmo forte do Funaná e pela guitarra de Cachaça. Minha Riqueza vai para além do Funaná. Há espaço para o colá, funk, afrobeat, batuc, reggae, rock psicodélico e morna. Tudo isto é Fogo Fogo com o tempero da experimentação. Tentámos sair um pouco mais das, entre aspas, amarras do Funaná, amarras que nós tínhamos imposto no início. Quando estávamos a acabar de fazer o Flá de Flá, já tínhamos tido também essas vontades de fazer experiências um pouco mais diferentes. Neste álbum, por exemplo, o reggae é uma influência que deixámos entrar mais frequentemente, porque também sabemos que, mesmo dentro de muitas bandas caverdianas antigas que faziam Funaná, nos álbuns muitas vezes têm temas de reggae, mesmo clássico, sabemos que é uma música que também faz todo o sentido cruzar com estas músicas. A parte mais experimental, também tentámos aprofundar um bocadinho mais a ligação dos ritmos de Cabo Verde com os ritmos de Portugal. Os membros, temos diferentes backgrounds musicais, desde o que em Cabo Verde vinha do rock, do metal, do grunge, até o João, que tem outro background, estudou jazz, mas também tocou muito reggae, tocou muito solo, muito funk. O Chico, o Francisco Rebelo, até passaram pelo hip-hop, o David também, o Reggae, o Márcio, pronto. Então, depois tentamos descobrir pontos de ligação, pronto, entre cada... E às vezes é como se a comunicação fluísse, que mais ou menos também nestes 10 anos já sabemos mais ou menos como é que cada um trabalha e já temos mais ou menos a nossa forma de composição. Minha Riqueza contém presença dos Ferro Gaita, vinculados ao Funaná desde a década de 1990. Fogo Fogo surgiu há 10 anos, foi formado originalmente para ser a banda residente de uma casa de música em Lisboa. Naquela altura ainda não havia muitas bandas a fazer em Funaná, nesta linha continuadora mais de catch-ass, de usar guitarra elétrica e esta formação que parece uma formação de uma banda de rock, com duas guitarras, uma guitarra sol e uma guitarra ritmo, teclados, bateria e baixos, nem sequer temos percussão. E tentar fazer festa com estes instrumentos que as pessoas associam mais a uma banda de rock, mas, por exemplo, as brandas de baile aqui em Portugal também têm muitas vezes assim, de música pimba e de música de festa, de baile. E então, pronto, assim surgiu a ideia. O Funaná continua a ter validade nos tempos que correm como música de intervenção. Não se engane, o ritmo é dançante e contagia, mas é a brincar que usam a música para veicular identidade, denunciar discriminação e bullying e ainda a falta de dignidade humana e de habitação condigna. Tudo porque o corpo que dança também pensa. O Funaná é uma das primeiras formas de luta também e continua a fazer muito sentido nos tempos que estamos, porque devido também à coisa, à nossa vida que temos, de casa-trabalho-trabalho-casa e o trânsito, o stress, o problema do dinheiro, não nos dá tempo de pensar, muitas vezes. Então, porque entras numa rotina. Então, o espaço que muitas vezes conseguimos encontrar este lugar de pensamento é nas festas, por exemplo, que é quando somos mais nós mesmos. E então, Funaná, desta forma, serve como veículo também para fazer-se chegar uma mensagem. O público é eclético, tal como os palcos em que se apresentam. Já tocámos em festivais de música de dança e eletrónica, que as pessoas estão com disposição para ouvir música de dança, então aderem ao Funaná. Já estivemos em festivais de punk rock. Estivemos num festival na Alemanha, por exemplo, de punk rock e de techno. Portanto, que os punks adoraram as nossas guitarras com distorção e a velocidade e a bateria. Pronto, tem elementos que atraem diferentes tribos da música, tanto da música eletrónica, da música... Quem gosta de bandas, de ver instrumentos, assim, focados ao vivo, que hoje em dia começa a ser cada vez menos comum, aqui em Portugal, pelo menos. Há muitos artistas que agora atuam apenas com a parte eletrónica e só as vozes é que estão presentes, quase. E então, eu sinto que já há as pessoas que sentem falta de ver uma banda a tocar e a soar em conjunto, e a saltar, e a gritar. Dez anos, dois discos e um sonho. Atuar em Cabo Verde. Atuar em Cabo Verde.